Neste exercício, você vai aprender a parte básica de potenciação. Uau! Veja, A é igual a 3 elevado a 4. Quanto que vale A? Então, vamos ver. A é igual a 3 elevado a 4. Significa que o 3 está multiplicando... Multiplicando... 4 vezes 1, 2, 3, 4. 4 é o valor do expoente. Agora, basta calcular 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Uau! Que legal, professor! B é igual a 4 elevado a 0. Aprenda agora. Todo número com base diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Memorize. 7 elevado a 0 é 1. 8 elevado a 0 é 1. Menos 7 elevado a 0 é 1. 1 milhão elevado a 0 é 1. Ok? Portanto, 4 elevado a 0 é igual a 1. E C é igual a 2 elevado a menos 3. E agora, professor? Agora eu vou te ensinar algo incrível. Toda vez que tiver o sinal negativo no expoente, você vai colocar 1 sobre... Este 1 sobre é o negativo. E no denominador, você vai colocar o 2 elevado a este número positivo, ou seja, mais 3. Teremos, então, que C vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 3. É 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 1 dividido por 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 dividido por 8. Portanto, a resposta final deste exercício, os valores de A, B e C são, respectivamente, 81. 81, 1 e 1 sobre 8. Uau! Uau!